Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e também se inscrevam em nossas outras redes sociais, Facebook, Twitter, principalmente o grupo do Telegram, porque os sinais de Bitcoin eu passo pelas redes sociais, por quê? Porque não dá para eu ficar fazendo lives toda hora, então os sinais para comprar e vender Bitcoin de graça que eu passo, são sinais comprovados, inclusive o sinal que eu passei está lucrando aqui, cerca de 13%, foi passado pelas redes sociais, faço vídeo, etc, mas o passo a passo operacional, ele é pelas redes sociais. Pessoal, quem não conhece ainda meu treinamento, todo mês tem uma nova turma, nova turma de dezembro, de novembro aliás, está disponível, o curso ensina a nossa metodologia, que é comprovada há mais de 13 anos no mercado, funciona para todos os mercados, então é um curso que engloba criptomoedas, bolsa, forks, mercado futuro, para trades de médio e curto prazo e trades de longo prazo, chamado buy and hold, mas para essa modalidade de longo prazo, somente para criptomoedas, eu ensino a minha metodologia de holding para longo prazo com criptomoedas. E comprando o curso, você ganha de graça o grupo secreto de sinais, onde basta seguir os sinais e lucrar, tem sinais de trade de médio prazo e a nossa criptocarteira para longo prazo, nós indicamos momento certo, momento mais barato para você comprar e ter vantagem lucrativa no futuro, comprando sempre pelo preço mais barato. o grupo secreto de sinais, você pode adquiri-lo separadamente. Bom, vamos agora então, partir para análise, se você quiser saber mais sobre os meus treinamentos, o grupo secreto de sinais, links na descrição, entre em contato comigo. Bitcoin, então foi passado o sinal de compra aqui no Bitcoin, vou aqui só mostrar para vocês o link, então foi passado o sinal do Bitcoin, Bitcoin, passei nas minhas redes sociais de graça para o pessoal, né, o sinal no Bitcoin. E, né, vem evoluindo, tá, vem evoluindo. Eu vou finalizar a operação, quando finalizar a operação, eu vou mostrar o link antes que depois. Agora, de fato, essa onda do Bitcoin tende a acabar, você falou, Leandro, que o Bitcoin vai para 13.500 dólares. Já estamos a 13.200 dólares. O sinal de compra Eagle ocorreu aqui. Então, qual é a parte do fractal gerado pelo sinal Eagle que o Bitcoin se encontra? Na onda 1 apenas, tem 3 ondas de alta prováveis que o Bitcoin pode fazer. Então, não é quando chegar nos 13.500 que eu vou parar e sair. Provavelmente eu vou ficar, né, para buscar surfar na segunda e na terceira onda, que provavelmente vão ocorrer. No gráfico semanal, a gente fez a projeção dessa onda, que é a terceira onda do fractal da morte, que é chamado de fractal da morte do fractal, que é gerado após o sinal que nós operamos, o sinal do nosso método. Então, já fez a primeira, a segunda e a terceira onda. Então, a gente tem aqui o alvo pela técnica de projeção da simetria dos pivôs. Foi projetado, então, a partir daqui, foi diagnosticado nas nossas redes sociais, no meu YouTube. Foi diagnosticado que o Bitcoin aqui iria parar a queda. Então, essa queda foi um pit stop para começar a bombar. Primeiro, a gente falou que seria o fim da queda aqui. Erramos. Eu acertei desse ponto até aqui. Essa correção eu acertei. Desse ponto até aqui, também acertei. E a correção também eu acertei, mas errei o fim da correção. Na primeira vez. Na segunda vez, foi diagnosticado corretamente. Então, compras para holding foi alertado para as pessoas aqui no canal, nas minhas redes sociais também, para comprar Bitcoin para longo prazo, exatamente nesse fundão aqui. E a partir daqui foi diagnosticado que o Bitcoin buscaria os US$3.500. Deu o sinal Eagle lá no gráfico diário que aumentou essa probabilidade de ir para os US$3.500. Inclusive, como o diário, desde diário, tende a fazer pelo menos essas três ondas de alta, então pode, depois de atingir os US$3.500, o Bitcoin pode corrigir e fazer a quarta onda de alta. Porque o diário vai ajudar, provavelmente, a formar a quarta onda de alta. Ou seja, a probabilidade do Bitcoin é de fazer uma tendência de alta maior. E o procedimento agora no Bitcoin é ficar posicionado nele. Ficar posicionado nele. Surfar na tendência. Fique de olho no meu Telegram, no Facebook, Twitter, porque eu passo as coordenadas do método lá. Suporte 24 horas só para o Bitcoin, para fazer trade. Então, você pode lucrar de graça serviço de altíssima qualidade. Agora, você não pode pegar todo o seu dinheiro e colocar tudo nesse sinal do Bitcoin, embora a gente tenha acertado. Lembrando que o sinal anterior que foi passado no Bitcoin nas minhas redes sociais, de graça, o cara lucrou daqui até aqui. A gente saiu exatamente no topo antes da correção. Mas, você tem que diversificar o seu capital entre 5 a 10 criptomoedas. Então, nós temos o grupo secreto de sinais, onde eu passo sinais de trade, no grupo secreto de sinais, para várias outras criptomoedas. Você tem que diversificar. Então, para você ter esse suporte completo para as outras criptomoedas, você teria que se inscrever no meu grupo secreto de sinais e entre em contato para saber. Mas, provando que o meu grupo secreto de sinais também funciona, e que o meu método também funciona, na Monero, o grupo secreto de sinais, bem antes do Bitcoin subir, a nossa metodologia diagnosticou que a Monero bombaria. Então, a gente entrou comprado aqui por 106,93, Monero agora a 135 dólares, e ela tende a bombar mais, principalmente com o Bitcoin, com essa expectativa de subir muito, ela tende a bombar mais. Mas, até agora, está dando 23, 26% de lucro em relação ao ponto de entrada. Esse é o potencial de fazer trade com criptomoedas. Mas, se trata de uma parcela do capital que foi injetada aqui nesse trade na Monero. Então, a gente tem aqui a prova, o link, né? Veja aqui que é o TradingView, está aqui o link. Eu vou postar no meu site também as provas dessa operação antes e depois. Então, está aqui, 5 de outubro, né? Compra 106,93, no 4 horas. E a gente já está aqui a 135,37. Os inscritos do grupo secreto de sinais estão lucrando 26% nesta operação. Então, o nosso método, ele demora para entrar, não dá sinal de day trade, não dá sinal todo dia. No nosso grupo secreto de sinais, eu não passo sinais de day trade, né? Não tenho tempo. E também eu não sou a favor de day trade, embora o meu método funcione para day trade. Mas, quando a gente acerta, a gente ganha muito. E está no começo, só na tendência, pode evoluir muito essa operação aqui, de novo na Monero, tá? A Nano. Nano para longo prazo, custo-benefício dentro do preço de 1 dólar. Então, está viável para nós comprarmos Nano para longo prazo ainda. E está numa tendência de baixa, totalmente neutralizada a sua força. O que significa que ela pode reverter a qualquer momento. E bombar a qualquer momento também. O custo-benefício da Nano por 1 dólar é o preço ideal. Então, lembre-se, é na queda, é na crise. A 70 centavos eu recomendei compra de Nano. Já subiu para 85, já está dando aqui. Quem comprou no fundo do poço aqui, que eu recomendei no meu canal, no meu grupo, né? Vejam, pessoal, que é o contrário do que a maioria faz. É na crise que a gente tem que buscar comprar. Não é quando o mercado está subindo. Na crise é quando a gente não quer. Por exemplo, você tem o mercado de DeFi. Tem algumas coisas no DeFi que prestam sim. Só que para comprarmos, para eu acionar compra, para eu colocar na minha carteira, eu vou esperar. Veja a contradição com 99% dos operadores do mercado. Eu estou esperando uma crise ocorrer para desvalorizar, para ir para o fundo do poço. Para ver, para checar ali. Desespero de todo mundo, todo mundo perdendo dinheiro. Daí eu entro para comprar. Então, tem coisas no DeFi raras, que são boas e prestam. E tem futuro, segundo a análise fundamentalista que eu faço. Só que eu estou esperando a crise. Porque subiu muito, está tudo em alta. Apesar de que com essa queda do Bitcoin, muita coisa também desabou. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Então, eu estou aguardando uma crise ocorrer aí. Para eu acionar posicionamento no meu grupo secreto de sinais. Nessas devices, nesses tokens. Certo? Vamos aqui partir, pessoal. Então, agora para o ouro e para o euro. Lembrando, pessoal, que o nosso curso engloba mercado de câmbio. Você, quando trabalha com criptomoedas, você também tem que entender. Em relação ao câmbio, por quê? Porque você, de fato. Quando você quiser ter estabilidade. Considerando que as criptomoedas como o Bitcoin, Dash, etc. Tem altíssima volatilidade. As moedas fiat. São uma opção para que você tenha estabilidade no seu patrimônio. Então, parte dessas criptomoedas. Quando atingir o seu alvo operacional de longo prazo. Você pode converter em moedas fiat. Só que. O ideal é trabalhar com stablecoins descentralizadas. Focadas. Que estão pareadas. Que fazem pareamento com moedas fiat. E futuramente a gente tem o DAI. Que é o dólar pareado. Decentralizado. E futuramente teremos várias. Dentro de 10 anos. Vai ter quase todas as moedas fiat. Pareadas descentralizadas. Do qual o governo não vai poder parar essa descentralização. Você vai poder migrar parte do seu capital. Montar reservas de emergência. Para essas moedas descentralizadas fiat. Stablecoins. Pareadas em moedas fiat. Só que são descentralizadas. Essas stablecoins. Bom. O euro. O euro tende a subir. Ele está em tendência de alta. Ainda se encontra consolidado. Ele está na primeira pernada de alta. Que foi detectado. Eu avisei sobre essa compra aqui. E também operamos. Comprado no grupo secreto de sinais. Lucramos nessa alta. Os inscritos secretos. Os inscritos do grupo secreto de sinais. Lucrou nessa alta. E tende a fazer mais uma onda de alta. Aqui o euro. Então. Você que é trader. Pode buscar se posicionar. Comprado no euro. Buscando essa segunda onda de alta. Pela minha metodologia. Ainda não confirmou o sinal. No grupo secreto de sinais. Estarei passando o sinal para o euro dólar. Que pode aí mais cedo ou mais tarde estar ocorrendo. Mas tem uma probabilidade muito grande de se desenvolver. O ouro. O ouro. O ouro. Conforme eu falei. No gráfico mensal. Ele iria corrigir. E ele está na terceira onda de alta. Então ele tende a fazer a quinta onda de alta. Pelo menos. Saberemos se fará a terceira. Saberemos se fará a quarta. Ou outras ondas de alta. Depois. Que ocorrer a terceira. E identificarmos se a pressão compradora do mercado. Suporta a possibilidade. De subir para a quarta. Quinta. Sétima onda. Etc. E compras para o ouro. Ele está se formando uma zona de suporte. Aqui no semanal. Mas a gente precisa de confirmação. No gráfico semanal. Que está fraco ainda. A gente está em uma tendência de alta. Só que com fraqueza. E para fazer trade no gráfico diário. Está consolidado. Então o ouro se encontra aqui lateralizado. Você pode. Você que é trader. Nessa região aqui. De topo. A máxima aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A máxima. 1933 e 28. Então rompeu 1933 e 28. Vai romper a lateralização. Daí é o stop-in. Para desenvolver uma tendência de alta. Claro que você vai ter que filtrar. Se realmente. Há combustível suficiente para explodir. Eu tenho o meu método. Que indica isso. Que é o método Ultimate Eagle Signals. Que eu ensino no curso. Que eu passo sinais. E você. Então com outras. Estratégias. Caso você não queira usar a minha. Caso você não queira aprender a minha. Deve. Identificar após esse rompimento. A alta probabilidade. De formar suporte aqui. Para bombar. Então você poderia estar se posicionando. Considerando que no longo prazo. Mensal. Tende a fazer mais uma pernada de alta. Pode ajudar também. No curto prazo. O diário. A fazer uma grande tendência de alta. E você poderá estar surfando. Começando agora com a análise aqui dos mercados. Tradicionais. Dow Jones. Ibovespa. E dólar real. Então. Começando com Dow Jones. Conforme eu venho falando. Está em tendência de alta. E vem hoje. Corrigindo. Ah. Corrigiu Leandro. Então está embaixo. Vai tudo desabar. Bom. A tendência de alta. No Dow Jones. Ainda se mantém. E está no processo corretivo. Se eu tenho uma tendência de alta. E eu estou fazendo um privô de baixo aqui. A psicologia desse movimento. É de. Descanso. Com relação. A tendência de alta. E isso. Tende a culminar no quê? Numa lateralização. Então eu tenho que aguardar. Romper essa lateralização para cima. Mas se romper essa lateralização para baixo. Entra em tendência de baixo. Ainda não fez essa lateralização. Mas é uma condição possível. De suceder. E o trader. Ele deve analisar isso. Para tomar decisão. Para operar. Porque operar nessa região. É perigoso. Inclusive nessa região. Nessa condição de pivô de baixo aqui. Que é. Um teste. Contra a tendência. De alta. Que o Dow Jones se encontra. Então ele se encontra ainda. Em tendência de alta. A probabilidade do semanal. Não foi aniquilada. Então nós temos a probabilidade. Já fez a primeira onda de alta. Após o sinal Eagle. Do nosso método. Que tem 80% de probabilidade. De fazer aquelas três ondas de alta. Estamos na primeira. E está tentando fazer a segunda. Só que às vezes lateraliza. Para depois. Bombar. Isso aconteceu no Bitcoin. Há muitos meses atrás. Que eu passei sinal. Eu dei um sinal. Lateralizou. Ninguém mandou comprar aqui. E depois bombou. E a gente estava. Estava bem antes posicionado. Estávamos posicionados. Bem antes. No Bitcoin. Então não é porque está consolidado. Que eu não vou entrar. Mas se tem probabilidade. Da consolidação explodir para cima. Eu entro comprado. E me mantenho posicionado. O mais barato possível. Portanto. Probabilidade para o Dow Jones. É essa. O Ibovespa. O Ibovespa. Ele está em tendência de alta. E começou uma tendência de alta. Aqui no gráfico diário. Condizente. Com a probabilidade do semanal. Que não foi aniquilada. Ele ameaçou entrar em tendência de baixa. Deu um sinal Eagle. Aqui pelo nosso método. Não alcançou o alvo. Provável. Da primeira onda. De alta. Após o nosso sinal Eagle. E existe probabilidade de fazer. Mas. Duas ondas de alta. Pelo menos. Que é a formação do fractal da morte. Que ocorre. Sempre após. Um sinal Eagle. Então. Se entrasse em tendência de baixa. Ficasse abaixo da 8 ou 9. Aqui. Entraria em tendência de baixo. Mas isso não ocorreu. E fez ainda. Um arame de fundo. Né. Que. Reforçou. O suporte. Aqui nessa região. Favorecendo. A continuidade. Da tendência de alta. Então. O Ibovespa. Tende a subir. Tende a continuar. A sua alta. O Ibovespa. Ok. Então. A probabilidade de alta. Traders podem se posicionar comprados no mini índice. Para buscar surfar. Uma possível tendência de alta. Que pode se formar. Tanto no diário. Como. No semanal. No meu grupo secreto de sinais. Eu também passo sinais para o mini índice. Mini dólar. Milho. Milho futuro. Petrobras. Vale. E as siderúrgicas. Nacionais. Gerdau. E os. E os. Minis. Né. Bom. O dólar. Versus o real. Então. Estamos ainda com uma tendência de alta enfraquecida no dólar. Isso é bom para os brasileiros. Que querem. Que o dólar. Caia. Para que os produtos fiquem mais baratos. Etc. Né. E você tem. O que? O. O. O dólar. Formando. Fazendo. Um pivô de alta. Mas é um pivô de alta. Que tem. Um. O nosso indicador de força aqui. Ele denota. Uma. Falta. Uma falta. Extrema. De pressão. Comprador. Extrema. Então. Não é porque. Um pivô de alta. Quando ocorre uma tendência de alta. Que fará o preço desenvolver essa tendência de alta. Eu preciso de um filtro. E o nosso indicador. Ele tem esse filtro. Que denota. Que está. Com força. Ou sem força. Então. Nesse caso. Está sem força. E. Por isso. Operar comprado. No dólar. É um pouco perigoso. No semanal. Para longo prazo. É um pouco perigoso. Né. É. Então. É melhor o trader. Ele não se posicionar. No dólar. Por. No. Se você quer operar no semanal. Fica complicado. Operar no dólar. Nessas condições. Agora. O diário. Ele está em tendência de alta. Né. Um pouco lateralizado. Mas está com força comprador extrema. No diário. Então. O diário. Está com uma força extrema. Para subir. Mas o semanal. Ainda está com falta de força. Quando confirmar. A força comprador extrema. Lá no semanal. Daí sim. Eu tenho o semanal. Com uma força comprador extrema. E o diário também. Então. O diário. Vai ajudar o semanal. A subir. E o semanal. Vai ajudar. O gráfico diário. A subir. São dois fractais. Que. Eles se complementam. Na formação. De novas ondas. De novos movimentos. O mercado. Ele funciona como um fractal. Pesquisem. Estudem. O que é um fractal. E vocês vão ver. Que graficamente. O preço. Do mercado financeiro. De todo mercado financeiro. Ele funciona. Plenamente. Absolutamente. Como um fractal. Por isso. Que o meu método. Ele utiliza. Gráfico superior. Gráfico inferior. Por conta. Dessa condição natural. Do mercado. De fractal. Uma condição. Uma natureza fractal. Que o mercado. Possui. Certo. Então. A situação aqui. Do dólar. Eu. Ibovespa. Dow Jones. É esta. Ah Leandro. A bolsa está subindo. E a economia está indo para o fundo do poço. Entendam o seguinte. Então a bolsa brasileira está subindo. Dow Jones está subindo. Isso aí é bolha. Isso aí é cilada. E etc. O que acontece pessoal? Uma bolha. Ela pode crescer. Porque. O que faz a bolha subir? São os participantes do mercado. Que acreditam. Que aquilo que eles estão comprando. E a maioria é compradora. E faz por isso o preço subir. Que esses participantes do mercado. Fazem o mercado. Formar essa bolha de algo. Que na realidade não vale nada. Só que. Quando a bolha está prestes a operar. A realidade pode mudar. Aquilo que eles acreditam. Mas não é realidade. Que tem algum valor intrínseco. Pode passar a ter um valor intrínseco. Se a economia tem alguma mudança. Daí a bolha deixa de ser bolha. E o mercado continua a subir. E o que era a bolha. Não é mais bolha. Isso acontece. No mercado. Existem bolhos. Que podem deixar de ser bolhos. E continuar a subir. E existem bolhos. Que vão explodir. Que vão estourar. A função do especulador. Baseado na teoria da reflexividade. E reflexividade de George Soros. Do qual o meu método. Ele é baseado. É. Enquanto a probabilidade é de alta. E continuar a subir. Ele se adapta. Com o seu método. Para ficar posicionado. E lucrar. Com as oscilações do preço. Seja para cima. Ou para baixo. Operando short trading. Então não me interessa. Se é bolha isso. O que me interessa. O Dow Jones. E o Ibovespa. É que a probabilidade. É de formar. Grandes tendências de alta. E eu como. Especulador profissional. Vou. Buscar. Surfar. Nessas oscilações. E se deixar de ser bolha. Melhor ainda. Eu ganho mais dinheiro. Se der uma crise. E a bolha estourar. Eu vou estopar. Com prejuízo limitado. Ou. Vou proteger o meu lucro. E sair com um lucro menor. E quando entrar em tendência de baixa. Eu entro vendido. E lucro. No mercado. Portanto. Não importa. Se é bolha ou não. O que importa. É a probabilidade. Do mercado. Continuar valorizando. E eu como especulador. Entro ali. E me posiciono. Para lucrar. O máximo. Que eu puder. Então. Cuidado. Com o que falam. Por aí. Né. Porque existe estratégia. Para a gente estar operando. Dentro. De bolhas. Psicologia do trader. Pessoal. Rapidamente. Aqui. Bom. As cotações. Das commodities. Seguem tendências. Então. Milho. Por exemplo. Ele segue sempre. Uma tendência. De alto. Ou de baixo. Às vezes. Ele fica consolidado. Lateralizado. As cotações. Das ações. Seguem caminhos. Mais aleatórios. Criptomoedas. São similares. As ações. Também. E moedas. Também. São. Similares. As ações. Só que moedas. Fiat. As mais fortes. Como euro. Libra britânica. Dólar americano. Elas têm oscilações. Mas muito ridículas. São oscilações pequenas. O que culmina. Para o usuário. Dessas moedas. Fiat. Em uma estabilidade. Porque são variações pequenas. O dólar americano. Em relação ao real. Valorizou 100%. Depois de 10 anos. Em alguns períodos. Que a gente pega. Demorou 10 anos. Para valorizar. Apenas. 100%. Para dobrar. O valor. Então. Frente a valorizações. Que ações. Podem ter. É absurdamente ridículo. Né. 100%. Para 1.500. A 3.000%. Que você pode ganhar. Dentro de 10 anos. Com uma carteira de ações boa. Que você escolhe. Então. Ações. Tem. Essa volatilidade. E o bitcoin. E criptomoedas. Também. São similares. As ações. Por quê? Porque. Criptomoedas. E bitcoin. Autocoins. Tokens. No caso. Token. Nós sabemos. Que é como se fosse ações. Representa um produto. Ou serviço. E por isso. Tende. A valorizar. De acordo com esse produto. Ou serviço. Que pode. Evoluir. E crescer. Criptomoedas. Embora. Ela funcione. Como dinheiro. Ela também. Representa um produto. Ou serviço. Indiretamente. O bitcoin. Representa. O produto. E serviço. Alguns produtos. E serviços. Que bancos oferecem. Só que de maneira. Decentralizada. Então. É um produto. Ou serviço. Diferente dos bancos. Faz a mesma coisa. Que bancos fazem. Em alguns aspectos. Armazenar. Transferir. Etc. Transfere mais rápido. Só que daí. Diferenciação. Como por exemplo. Não tem burocracia. Você tem privacidade. Você. Ninguém consegue controlar. Somente você. É descentralizado. Então. Ninguém tem controle. Ninguém pode parar. O funcionamento. Do banco. Decentralizado. Que é o bitcoin. Com algumas funções. De bancos. Que nós. Usamos. E é uma demanda. Nós demandamos. Utilizar bancos. Para guardar. Nossos valores. E também. Transferi-los. De maneira muito rápida. Digitalmente. Inclusive. Então. Assim como. Ações do Banco do Brasil. Que representam. O produto. Ou serviço. Do banco. É transferir. Internacionalmente. Nacionalmente. É guardar. O seu dinheiro. Etc. Bitcoin. Também tem isso. Só que de forma descentralizada. Então. Ele também. Tende a se comportar. Como ações do Banco do Brasil. Ações do Itaú. De uma escala diferente. Porque se trata. De um mercado diferente. Mas o bitcoin. Ele trabalha. Com essa volatilidade. Absurda. Mesmo. Ele sendo dinheiro. Então. A gente tem aqui. Que destacar. Que. Bitcoin. Ele é um. Ativo. Representa. Indiretamente. Um ativo. Mas ele funciona. Como dinheiro. O ouro. O ouro. Ele é uma comodity. Mas ele. Pode ser usado. Como dinheiro. Dificilmente. Aliás. Pode. Mas com dificuldade. Você precisaria. De contratos. Como acontecia. No passado. Etc. E você tem. Essa dificuldade. Você vai ter que centralizar. O processo. De usar o ouro. Para pagamentos. Etc. Por meio desses contratos. Que representam o ouro. E que é um papel. Que representa o ouro. Está nas mãos. De um banco. E do qual. A custódia do ouro. Não é sua. O bitcoin. Ele. É como se fosse um ouro digital. Só que ele já tem. Um sistema próprio. Para ser usado. Como dinheiro. Porque. Ele tem o seu fracionamento. Lá. Até oito casas. Desse. Até oito casas. Depois da vírgula. Ele tem seu fracionamento. Então. A vantagem do bitcoin. Em relação ao ouro. É que ele. Eu não preciso. Dar o bitcoin. Como custódia. Para um banco. Para que o banco. Me emita. Um papel. Que represente. Esses bitcoins. Que me permita. Transacionar. Como se fosse. Moeda fiat. Então. O bitcoin. Ele tem essa vantagem. Em relação. Ao ouro. Mas ele é muito volátil. Absurdamente. Volátil. Por que a gente tem que entender. Essa diferença. Porque. A gente tem que entender. Os riscos. Com ouro. O ouro. Ele demorou. Cinco anos. Para. Desvalorizar. 50%. Então. O último topo. Que o ouro fez. Sem ser o topo. Desse. Ano. Do ano passado. Esse ano. Mas o. O topo anterior. Topo histórico anterior. O topo histórico anterior. Para cair. 50%. Demorou. Cinco anos. O bitcoin. Ele pode cair. 30%. Em semanas. Então. A gente tem que ver. Regular. Esse nível. Medir. Esse nível. De volatilidade. Para que a gente. Tome. Decisões. Aloc capital. De acordo. Com as nossas necessidades. O bitcoin. Tem muito mais potencial. Do que. O ouro. Do que. As moedas fiat. Mas. A gente tem que analisar. Que se. É um dinheiro. Do que eu vou precisar. Daqui a um ano. Pode ser que daqui a um ano. O bitcoin. Ele caia 70%. No caso de alguma crise. Por que. Nós medimos. E comprovamos. Pelo fato. Que o bitcoin. Pode fazer isso. Por. 3. 4 vezes. O bitcoin caiu 80%. E depois voltou a bombar. Então. Ele é. Altamente. Instável. E a gente tem que saber. Alocar. A quantidade de dinheiro. Correta. No bitcoin. Então. O ideal. É você trabalhar com bitcoin. A nível de. 10. 15 anos. Onde ao longo desses anos. Vai ter desvalorização. De 70. 80%. Mas depois pode. No final. De 10. 15 anos. Você pode ter ali. No bitcoin. Eu acredito. Mais em 2.000%. Mais do que 200.000 dólares. Eu teria que analisar o mercado. Para saber. Se vai subir mais do que 200.000 dólares. Mas. 2.000%. Seria. Comprando mais ou menos agora. Até 200.000 dólares. É para você analisar. Esse nível de. Comparar os mercados. E alocar o capital correto. De acordo com os riscos. E seus objetivos. E não sair. Comprando bitcoin. E criptomoedas. Como se fosse igual ao ouro. Como se o bitcoin. Fosse desvalorizar 50%. Ao longo de 5 anos. E historicamente. Sabemos que não é assim que acontece. Então é isso pessoal. Eu vou ficar por aqui. Se inscreva no meu grupo. Secreto de sinais. No meu curso. Entre em contato comigo. Para se inscrever. No grupo secreto de sinais. E também no meu curso. E se inscreva. Nas minhas redes sociais. Telegram. Twitter. E Facebook. Para receber. Os sinais do bitcoin. Obrigado pessoal. Até mais.